Eita garota só não vai Melhor se desiste que você vai ou não vai Melhor se desiste que você vai Eita cara, vamos trabalhar direito aí cara Abaixa o som aí Perdeu a noção? Perdão mesmo A cada momento que passou me sinto maior Muito maior que você Até no tempo que eu não tinha nada Meu mano eu já era maior que você A vida te ensina Mais cedo ou mais tarde vai ter que aprender Queria me diminuir pra crescer O sniper atira e a mira é você Isso já tava explanado Que tu não é de verdade Não rima a realidades Tava sonhando acordado Isso já tava explanado Que tu não é de verdade Não rima a realidade Tava sonhando acordado Você tá pagando de bandido E sai correndo na troca de tiro Não compartilho do seu vacilo Eu deixo meu dinheiro no sigilo Você não tá fazendo direito Você não tá fazendo dinheiro Isso vai ter que ser do meu jeito Foda se você não te conheço Tu quer um pedaço do meu quilo? Baixa o tom pra vir falar comigo Inimigo do meu inimigo é meu amigo Ninguém bate no meu peito e volta vivo amigo Você era um erro só que já foi corrigido Quando te falaram que você tava fudido Foi bem como me falaram que você tava fugindo Só que tu foi atingido Erra de cada batido Você foi eliminado porque não passou batido Você tava com uma grana mas agora tá falido Não era pra ter me ofendido Não era pra ter se metido Mano se você soubesse você nem tinha subido Isso daqui não é lugar de mandado Lugar de cria e tu é criado Achou que ia passar despercebido Você foi atingido pelo sniper escondido A cada momento que passa eu me sinto maior Muito maior que você Até no tempo que eu não tinha nada Meu mano eu já era maior que você A vida te ensina Yeah, yeah Mais cedo ou mais tarde vai ter que aprender Queria me diminuir pra crescer O sniper atira e a mira é você Yeah, yeah Isso já tava explanado Que tu não é de verdade Não rima realidades Tava sonhando acordado Isso já tava explanado Que tu não é de verdade Não rima realidades Tava sonhando acordado 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 Obrigado.